Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e o cabelo preto. Eu estou sentado vestindo uma camisa azul com listras bem fininhas, brancas, e estou em um ambiente que, atrás de mim, existem muitos logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação. E a frase escrita, Prefeitura de Feira, Caminhos da Educação. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo falando de um período muito importante da história humana, que é o que a gente chama de Revolução Neolítica, conforme está nesse slide que vocês estão vendo. No slide também aparece o local em que eu trabalho, que é a Escola Municipal Donatastelis de Carvalho, e o meu e-mail, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me procurar por ele. Então, retomando, a gente vai conversar sobre esse período que é um dos períodos mais importantes da história, que é a chamada Revolução Neolítica, que é quando o ser humano realmente se estabelece como espécie dominante no planeta. Mas, antes de entrar e me aprofundar no falar sobre a Revolução Neolítica, eu quero que a gente revise um pouco aquilo que a gente estudou em aulas anteriores. Bem, na aula anterior, a gente se dedicou mais a entender um pouquinho sobre o que era história, e eu apresentei essa definição para vocês, história como a ciência dos homens no tempo. A gente conversou um pouquinho sobre fonte histórica, que eu mostrei para vocês, é aquilo que o historiador usa para ter uma compreensão do passado, porque, como a gente não dispõe de máquina do tempo, para a gente chegar ao passado, a gente tem que ter algum registro, algum vestígio, né? E eu mostrei que as fontes históricas funcionam assim, elas funcionam como uma ponte para o passado. Pode ser direta, que é quando é um registro feito no passado, ou indireta, quando é um registro atual falando do passado. Um exemplo, o livro didático é uma ponte indireta. Eu falei das eras, né? A era cristã e a era antes de Cristo, falei das idades e da contagem dos séculos. Pegando esse engancho, todo estudo da gente hoje vai se referir ao período da era antes de Cristo. A gente vai recuar pra caramba no tempo nessa aula e falar de um passado bem remoto, que é esse período mesmo do estabelecimento do ser humano como uma espécie dominante na Terra. E quando o ser humano submete a natureza e passa a dominar o planeta, né? Então, o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar uma distinção que os historiadores fazem entre o que seria uma pré-história e o que seria a história propriamente dito. Todo mundo vai falar, né? Ah, pré-história. Hoje eu vou meio que demonstrar pra vocês quando começa a história e quando termina a pré-história, né? O que é que é pré-história? A gente sempre tem algumas dimensões na cabeça do que é isso, mas hoje eu pretendo deixar isso mais claro pra vocês. Eu vou falar também sobre a descoberta do fogo e das primeiras ferramentas pela humanidade, porque hoje, né, a gente vive num mundo que tem computador, tem celular. Eu vou recuar no tempo e falar das primeiras invenções, das ferramentas que foram desenvolvidas. Vou falar sobre a invenção da agricultura, essa que é uma invenção à parte, que merece muita relevância. Falar também sobre o papel da mulher nesse período neolítico, ok? Então, sigamos em frente. E a primeira coisa a fazer é isso. A gente vai hoje falar, e muito, desse período chamado pré-história. Quando é a pré-história? Bem, os historiadores têm uma definição de separar história e pré-história. A pré-história seria aquele período que antecede a invenção da escrita. Quando o ser humano ainda não sabe escrever. E a história se refere ao período pós-invenção da escrita. Então, o marco é esse. Tem gente que até não gosta disso, porque... No fundo, no fundo, tudo é história, né, gente? Tudo que o ser humano fez no tempo é história. Então, essa definição para a história, história é muito criticada, muito questionada. Mas eu trouxe aqui porque ela, de fato, ainda é muito citada nos filmes que vocês vão ver, na televisão, pré-história. Mas sempre para ter uma visão crítica. Não é porque, no fundo, os seres humanos que existiram na pré-história também estavam fazendo história, né? Mas o marco que se estabeleceu e que muita gente usa até hoje é esse, a invenção da escrita. A história humana começaria na invenção da escrita. Mas bora sempre ter um pouquinho de cuidado com todos os marcos, certo? Aí vem. As primeiras invenções humanas. Pessoal, vocês repararam quanto o ser humano é frágil fisicamente? Se eu colocar o ser humano para brigar com qualquer animal de grande porte, dificilmente o ser humano, numa briga, vai ter vantagem, né? O ser humano perde para os grandes mamíferos, para o leão, para o elefante, numa briga. Mas também perde para animais que têm um porte até menor do que ele. Eu acredito que ninguém aqui quer pegar uma briga com o pitbull, né? E o pitbull é pequenininho perto da gente, né? Então, o ser humano, ele fisicamente, ele é frágil. Só que ele tem uma vantagem sobre os outros animais, que é o cérebro grande. E esse cérebro grande, ele é uma ferramenta fundamental na compreensão da evolução do homem quanto espécie. Porque o que acontece? Esse homem frágil, para conseguir sobreviver em um mundo que há dezenas e até centenas de milhares de anos atrás era muito perigoso, ele precisava de ferramentas para poder enfrentar os perigos. E o que acontece? Ele usa a sua cabeça, a sua engenhosidade, para criar ferramentas com pedra, instrumentos que permitissem a ele se defender e até atacar, praticando a caça contra esses animais. Então, a invenção das ferramentas, a partir da pedra, é fundamental. Até para a existência e sobrevivência da espécie humana, que, como eu estou colocando, ela é frágil. Até comparado com o macaco, a gente não tem a agilidade do macaco. E aí o ser humano foi criando coisas a partir da pedra, criando martelos, criando facas, criando uma série de instrumentos. E, à medida que ele ia criando isso, ele ia galgando passos no seu desenvolvimento como espécie. Por exemplo, o fogo. O ser humano sempre precisa do fogo. O fogo é um elemento fundamental. Antes do domínio das ferramentas, os seres humanos dependiam de um raio cair em umas folhas secas e aí fazer o fogo. Ele não conseguisse fazer o fogo. Só que aí, com o desenvolvimento da história e o domínio das pedras, na idade da pedra, por isso que a gente fala, o ser humano conseguia arrastar uma pedra contra a outra, fazer aquela fricção e, de repente, fazer a faixinha de fogo, fazer o fogo pegar. Isso é uma invenção fantástica também desse período. A pederneira, como a gente chama, você conseguir fazer o fogo. Depois, até recomendo. Vão na internet e pesquisem isso no Google. Pederneira. É uma ferramenta fantástica que até hoje existe. E assim foi sendo. O ser humano foi usando essa sua ingenuosidade, seu cérebro, para fazer ferramentas. E as ferramentas, passo a passo, faziam a vida do ser humano melhorar. E ele obter alguma vantagem, porque, no fundo, se trata disso. O ser humano, como eu estou colocando, uma espécie frágil, na busca de obter alguma vantagem nesse mundo e sobreviver enquanto espécie. Porque sempre é isso que está em jogo, a sobrevivência da espécie. E aí é isso. O ser humano consegue ferramentas, vão permitir a ele a caça, caçar, matar um animal mais forte do que você, e garantir o seu sustento, garantir a sua alimentação naquele dia. E o fogo, que também é fundamental, né, gente? Você, com a descoberta da técnica de fazer o fogo, você consegue sobreviver, você consegue cozinhar, você consegue ter uma vida muito mais fácil. É aquele negócio, né? Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de sobrevivência, do tipo Náufrago. Sempre o desafio é esse. O cara está perdido na floresta ou numa ilha deserta, o primeiro desafio foi ser ele. Ele vai precisar de uma ferramenta para poder caçar, cortar carne. Abrir um coco, por exemplo. Se você não tem uma ferramenta, se você não sabe manusear a pedra, fazer uma ferramenta, você não consegue abrir um coco. Você vai passar o dia todo batendo o coco contra a pedra, e vai ter dificuldade para abrir. Aí, quando tem uma ferramenta, fica mais fácil. E o fogo, né? Que é o desafio, quando você vai conseguir fazer seu próprio alimento. Tem até os vídeos na internet. Só que, engraçado, né? Como essas técnicas, às vezes, a gente vai perdendo, né? Tem muito vídeo na internet que trata disso, né? Hoje em dia, a gente não consegue mais raspando pedra fazer fogo, né? É muito, mas muito, muito difícil. Uma coisa que os primeiros seres humanos conseguiam fazer. eu estou falando de coisa bem recuada no tempo, gente. Eu estou falando de períodos que o ser humano surge como espécie na Terra, lá na África, há 25 mil anos atrás. E é importante também ressaltar isso, né? Esse surgimento da espécie humana vai acontecer na África. Então, de algum modo, somos todos descendentes de africanos, né? Pois bem, também é importante ressaltar que o domínio dessas tecnologias, tecnologias, das tecnologias baseadas na pedra, elas não acontecem ao mesmo tempo para todos os povos. Ela vai acontecendo gradativamente. Cada povo teve seu tempo, cada canto do mundo teve seu tempo. e vai acontecendo ao longo do tempo. Não tem uma data certa em que, de repente, todo mundo aprendeu a usar a pedra, todo mundo conseguiu a dominar o fogo. Não, a história não funciona assim. É um período lento, é um período lento e gradativo que vai se alongando por milhares de anos, até que as espécies vão tendo esse domínio tecnológico. E a tecnologia, viu? Às vezes a gente fica pensando em que tecnologia é só o celular, é só o computador ou não. Isso já era tecnologia. As primeiras invenções tecnológicas do homem foram essas pedrinhas que vocês veem aí na imagem, né? E sem esse machado, sem essa ponta de flecha, sem essa faca, dificilmente teria celular, teria computador hoje. Certo? Então, é isso. Só que a história continua evoluindo e aí os seres humanos eles vivem, eles começam a usar essa tecnologia no quê? Basicamente como caçadores e coletores. O que é caçador? Caçador a gente sabe bem o que é, né? Caçador é aquele sujeito que vai no mato caçar. Agora, após essas invenções das ferramentas, o ser humano já estava habilitado para caçar, né? Ele já estava habilitado para entrar na floresta e enfrentar de cara a cara os animais, porque ele já tinha as ferramentas para isso. Ele podia enfrentar um bisão, podia enfrentar um leão. Por quê? Porque ele podia atacar com a flecha, podia usar faca e ele também tinha mais facilidade no trato, com a caça. Ele não precisava usar as mãos para separar o couro do animal, da carne. Ele usava a faca e o trabalho se tornava extremamente mais simples. E aí, as primeiras civilizações, as civilizações ainda não, né? Os primeiros grupos humanos, eles vão se desenvolvendo a partir da caça e da coleta de alimentos. O que é a coleta? A coleta é quando você vai lá no mato e pega uma fruta, pega uma verdura que você vai usar na sua alimentação. E os bandos humanos viviam dependendo, nessa época, basicamente disso, da caça e da coleta. Eram bandos de humanos porque eles tinham um estabelecimento que não era muito distinto de como os animais se estabelecem, né? Eles não tinham uma sociedade em si. Era um bando que vivia junto porque, apesar das tecnologias, um ser humano só ainda seria muito frágil. Eles viviam em bandos e caminhando juntos, se abrigando em cavernas. Por isso que a gente fala, às vezes, na idade das cavernas. E assim viviam. Numa vida baseada na caça e na pesca, utilizando-se das ferramentas. É nesse período que começam a aparecer as primeiras formas de arte. E a arte, basicamente, ela retratava essa experiência da caça. Você tinha as obras de artes primitivas mostrando animais sendo atingidos por lanças. Isso era até uma forma de valorizar aquilo que trazia o conhecimento para o grupo e de também garantir que esse conhecimento não se perdesse, né? Você via lá a flecha, você via lá os equipamentos e começa a ter a arte. A arte expressa onde? Nas cavernas, que era onde as pessoas viviam. A gente não sabe ao certo se esses artistas se dedicavam só à arte ou se dedicavam mais à arte, mas a gente acredita que eles também participavam da caça, que você não tinha alguém que vesse só de arte, porque o que fica expresso nas pinturas primitivas dá para entender de que os artistas estavam lá na labuta do dia a dia. Nessa época também começa a aparecer alguma distinção no trabalho entre homens e mulheres, algumas atividades tipo a caça se tornando predominantemente masculinas. e outras mais domésticas se tornando predominantemente femininas, o cuidado com os filhos, que ainda era bem precário na época, né? Como eu estou falando, não era uma sociedade, não tinha uma casa, viviam em cavernas, se deslocando e viviam em bandos. Outro elemento muito importante aqui, pessoal, é ressaltar, eu acho que já ficou claro pelo que eu estou expondo, que eles eram nômades. E aí é uma palavrinha que vocês vão aprender e vão utilizar muito nas aulas de história. Nômade quer dizer aquele povo que vive mudando de lugar, você não tem uma habitação fixa, você não tem uma casa, não, você vai conforme a busca pelo alimento. Eles eram caçadores, eles se movimentavam conforme a caça, eles se movimentavam conforme o alimento, eles não paravam e diziam aqui moramos, esse é o nosso canto do mundo, não, eram nômades. Os bandos humanos eram nômades, eles não tinham ainda um lugar fixo, isso é fundamental entender. Então, nessa época em que os seres humanos eram basicamente caçadores e coletores, eles eram nômades, eles não tinham uma habitação fixa. E as cavernas, professor? As cavernas eram lugares que se proteger da chuva, se proteger dos perigos de algum animal e só isso, viviam nas cavernas. Tem até quem fala de que nesse período de viver nas cavernas é quando a gente começou a ter medo de certas coisas, de certo tipo mocego, tipo aranha, porque eram animais que atormentavam a vida de quem vivia uma caverna. E diz que esse medo surge lá e acompanha a gente até hoje. pois bem, aí dando seguimento, a história começa a mudar e ela dá um boom a partir disso aí, a revolução agrícola, que a gente chama também de revolução neolítica, que é o quê? É quando o ser humano tem uma outra invenção que é das mais importantes para a sua história, a invenção da agricultura, possivelmente estabelecida por mulheres. bora pensar. As pessoas iam lá, coletavam os produtos, comiam e jogavam sementes no chão. Aí, possivelmente, um dia, uma mulher que, naqueles bandos, era quem assumia essas funções, começa a notar que, quando ela joga uma semente no chão, a semente cria raiz e começam a ficar intrigadas com isso. Aí, de repente, pensam, e se eu cavar no chão e colocar uma semente e esperar? O que acontece? Nasce. E aí, eles começam a perceber que eles não precisavam viver caminhando, buscando alimentos. Eles podiam estabelecer um lugar e ali colocar as sementes e ter uma plantação. Isso é fundamental para a história humana. A invenção da agricultura, que é o momento que o ser humano começa a plantar. Perceba a diferença. Antes, o ser humano ia lá e colhia. Agora, a partir da Revolução Agrícola, ele começa a plantar e, dessa plantação, obteu o seu próprio alimento. Isso altera totalmente a história humana e, ressalto, uma invenção feminina. Isso altera bruscamente a evolução humana. Por quê? Primeiro ponto. Se as pessoas estão plantando, elas não vão mais ficar, não vão ter mais a necessidade de sair em busca de alimento. Elas vão poder plantar e esperar no mesmo lugar que essa plantação vingue, cresça e dê fruto. Então, nesse momento, o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Duas palavrinhas. Nômade é quem não tem moradia fixa. Sedentário é quem tem. O ser humano se torna sedentário. Ele passa a ter um estabelecimento naquela época pequenas aldeias onde ele podia plantar e esperar ali o estabelecimento dos frutos. Isso é uma revolução muito grande. Isso é uma revolução muito grande porque isso isso permite que aquele bando, como estou falando, que não tinha muita organização, passe a funcionar como uma sociedade. Começam a ter papéis sociais, começam a se tornar mais complexa a vida, começam a aparecer lideranças, começam a nascer aí a sociedade humana que vai desembocar no que nós temos hoje. E esse é o momento do estalo. É nesse momento que o ser humano passa a ter o domínio sobre a natureza. Percebam, antes era a natureza que dominava, né? Quando, se tivesse caça, você comia. Se não tivesse caça, você não comia. Se tivesse, se você achasse um fruto, você comia. Se você não achasse o fruto, você não comia. Se houvesse um período em que você tivesse uma região que não tinha fruto nenhum, você morria de fome. Agora, a partir da Revolução Agrícola, não. Agora, o ser humano passa das cartas. Claro, ele vai depender das chuvas, ele vai depender de tudo mais, mas, basicamente, o controle que ele tinha passa a ser absolutamente maior. Ele vai plantar, ele vai ser o agricultor, ele vai deixar de ser aquele sedentário que vivia errante pela Terra. A partir daí, o ser humano passa a se estabelecer em sociedade e com lugar fixo e num grupo muito mais complexo e organizado. Bem, a vida se tornou mais fácil, não é? Vocês concordam comigo, não é? É mais fácil você plantar do que você aventurar o alimento. E essa vida que se tornou mais fácil começa a aparecer também uma situação chamada de excedente. você começa... Isso demora, não é, gente? É evidente que o ser humano foi aprendendo o cultivo aos poucos. E a mesma coisa que eu falei das outras ferramentas. Não acontece de uma vez só. Vai acontecendo cada canto do mundo, só acontece em um período. Não é do nada, não. De repente, todo mundo virou agricultor, não. Isso vai acontecendo lentamente, lentamente, e é uma aprendizagem lenta. e também o processo de dominar a técnica da agricultura vai demorar muito tempo. Primeiro você planta, não consegue. Depois você planta, consegue um pouquinho mais de resultado. A mesma coisa de quem tem horta em casa. Eu tenho horta em casa. Eu confesso a vocês que tem coisa que eu tenho que quebrar a cabeça para conseguir dar resultado. Eu tenho um pé de pimenta em minha casa que eu tive que tentar plantar umas cinco, seis vezes pimenta até ter o fruto para as pimentinhas e não estão ardendo ainda. Imagina, nessa época, era muito mais complicado. E aí, essa aprendizagem vai demandar tempo. Mas, quando eles dominam a técnica, eles começam a ter excedente, que é mais comida do que o que eles precisavam, o que permite também algum contato entre os grupos, algum comércio. E aí, a sociedade vai se tornando finalmente mais complexa. e parecida com o que a gente tem hoje. E, no campo das artes, a grande invenção desse período são os potes. Por que o pote? Por que é importante o pote? Porque, quando você tem o pote, é a sinalização que você está vendo na sociedade que tem excedente. Porque o pote é onde você vai guardar aquela comida que você não consegue consumir na hora, aquilo que sobrou. E destacar também um pouco sobre o papel da mulher no neolítico. as mulheres são fundamentais nessa história. Porque são as mulheres quem inventam a agricultura. E, no neolítico, não havia opressão entre o homem e a mulher. Não. O homem e a mulher tinham seus papéis e os dois tinham uma certa igualdade. Só depois, quando você tem a revolução agrícola e se estabelece, que começa a haver alguma opressão do homem por sobre a mulher, exigências de que a mulher tivesse certos comportamentos. Mas, num primeiro momento, quando se estabelece nos grupos humanos, isso não existia. Tem de que pensar. Sempre o homem exerceu o domínio sobre a mulher. Machista fala isso. Não. Não, não, não. Pelo maior tempo da história humana, que é esse período mais antigo, homens e mulheres viveram em uma relação de igualdade. Está certo? Então, pessoal, o que a gente estudou hoje? A gente falou sobre a pré-história. História, fiz essa distinção para vocês, apresentando a escrita como elemento fundamental. Falamos sobre a descoberta do fogo e as primeiras ferramentas. Falamos sobre a inversão da agricultura e as mulheres no neolítico. E agora é aquela hora que todo mundo gosta, que é... A Hora da Atividade. Eu preparei algumas questões para vocês. Vocês vão distinguir, me dizer o que distingue a história e a pré-história. Vão me dizer de que maneira a fragilidade do corpo humano impulsionou esse processo de criação de novas ferramentas e criação de novas invenções para a nossa espécie. Vão falar um pouco sobre a importância da inversão da agricultura no desenvolvimento da história humana. E vocês também vão falar um pouco para mim sobre o papel, sobre os papéis ocupados por homens e mulheres durante o neolítico. Próxima aula, a gente faz a correção dessas questões que vocês vão responder no caderno de vocês. Ok? Então, minha gente, a gente fica por aqui. Meu e-mail está aí na tela. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, falem comigo. E ansioso por ver vocês. Se cuidem. A pandemia não passou ainda, mas logo, logo passa. Tudo passa na história, né? E é isso. Tchau. Um abraço, viu? Um abraço, viu? Legenda Adriana Zanotto